O Bloco é uma construção e é uma aprendizagem que fazemos juntas e que fazemos juntos a cada dia que passa. A liberdade é a nossa identidade, a liberdade é o nosso poder, é a nossa força. A realidade, a política mudou em Portugal. E por isso o Bloco de Esquerda tem uma obrigação e essa obrigação é de refletir sobre essas mudanças, de nos organizarmos para estarmos à altura e esta conferência serve para isso.